Uma multidão protestou na Argentina por causa da eliminação de milhares de pensões por invalidez. Sinto que isso, além de quererem nos tirar a pensão, é uma discriminação, porque não nos tira apenas o salário. Ficamos sem escola, sem remédios, transporte, ficamos sem nada. A ministra do Desenvolvimento Social anunciou o restabelecimento das pensões e afirmou que o benefício pode ter deixado de ser pago por um erro. O governo havia dito que detectou irregularidades e que deu baixa nas pensões que não fossem destinadas a pessoas com invalidez total e permanente. A cesta familiar está acima de 10 mil pesos e nós recebemos 4 mil. Temos que juntar 2 mil, 3 mil pessoas aqui para lutar por algo que nunca devia ter sido tirado. Há 5 milhões de pessoas com necessidades especiais na Argentina, das quais 60% trabalham, segundo dados oficiais. Quase 2 milhões recebem pensão. Exemplar 2 milhões de pessoas com necessidades. O governo de Paris